DDD 3399111443 é o recado do telespectador Boa tarde Nico, meu TBT é sobre o primeiro trenzinho da alegria de GV Que foi feito pelo meu pai, que está aí na foto Que era o motorista desse trenzinho O senhor Agílio, conhecido como Picolino Alô seu Picolino, aí ó Tá na foto aí Abraço a todos, Marquinhos Galo Doido Do residencial Figueiro do Rio Doce É Marquinhos, você estava sofrendo, está aos 50 minutos, hein Galo fez o gol no último lance Daqui a pouco tem esporte Marquinhos Galo Doido, olha o Marquinhos aí, ó Fenômeno, próxima Olá Nico, sou a Natália de Alper Cata, venho a pedido da minha mãe Fátima Para desejar um feliz aniversário para minha irmã Natalane Que Deus abençoe grandemente a vida dela E dê muitos anos de vida e saúde Minha mãe mandou dizer Que ama muito a mulher Que ela se tornou Ó, aí sim, hein A mãe tá orgulhosa da filha, né Obrigada, beijos Parabéns pelo programa, Natália Beijo pra você, um beijo pra sua irmã E um beijo pra sua mamãe Pode marcar o almoço que eu tô chegando Boa tarde Nico, seu programa é nota mil Meu nome é Catarina e moro no bairro Asteca Em Governador Valadares Catarina, um beijo pra você E um beijo, vamos mandar um balança lá pro Asteca Que a turma lá é fera Balança, é o Asteca tá com a gente aqui no BG Aí, ó Boa tarde Nico Manda um feliz aniversário para Maristela Quem está mandando é a sua irmã Inês Sua mãe Maria Paula E a sua sobrinha Valentina Nico, oê Sou de Timóteo Mas no momento Estou em BH Minha irmã Maristela mora em Timóteo No bairro Cruzeirinho Vocês amam o nome do bairro, né Ah, Cruzeirinho Um beijo pra Maristela lá no Cruzeirinho em Timóteo Um beijo para Inês E um beijo para a dona Maria Paula E pra Valentina também, né Que apareceu aí Boa tarde Nico Aqui é a Fabiana do São Raimundo Manda um abraço pra minha mãe Regina Que está em Portugal E um abraço pra minha avó Maria Que mora no Cidade Nova Em Santana do Paraíso Vocês são nota mil Beijos e abraços Fabiana um beijo pra Fabiana Fabiana estava lá na pista do De saltar lá de Asa Delta Não é ela, Mani? É, ahn? Não, ela não salta Hã? É Você já saltou lá, Bebiana? Hã? É, Bebiana Ali pra tirar foto Eu fico bem de longe, tá? É, misericórdia Um beijo pra ela e um beijo pra turma Que tá em Portugal Tô precisando é em Portugal Tô precisando de amigo aí, hein? Aí, olha aí Boa tarde Nico Você sabia que se você anota mil Seu programa é um milhão? É Só multiplicar Eu vezes beijo é igual Um milhão Aquele abraço Seu amigo DJ Gomes Forte abraço Fih É o cabeleireiro do Júnior Amor a meia hora Pra cortar o cabelo do Júnior Hein? Ali, ué Mesma coisa Dá uma volta Nem bituruna Boa tarde Anjo Anjo Sou eu, ué Quem não é? Quem me conhece Vai estar falando lá Boa tarde Anjo Que Deus proteja todos nós Amém? Manda um abraço pra mim Laís de Nanuki No Bar Vila Esperança Estou te assistindo E não perco o dia do Balan Geral Você anota mil Mil Um beijo do anjo Quem está procurando? Asa Asa? Anjo sem asa eu sou Eu sou um anjo sem asa É Hoje eu vi um anjo Negro anjo Ah, agora vocês pegaram a visão, né? Próxima Ó os atletas Boa tarde Nico Tudo bem com você? Este é o Davi Nosso campeão Tanto na quadra Quanto no nosso coração Abraço a toda a equipe Deus abençoe você Sou a Marlúcia de Patinga Marlúcia Mota Um beijo pra você Um beijo pro Davi O campeão O Davi estava no banco? Hã? É, está no banco de reserva aí Campeão Estava descansando Olha a peraltice aí Nike Boa tarde meu irmão Nico Visita especial aqui em casa hoje Minha querida sobrinha Eloá Amo demais Equipe BG Nota mil Marcos Antônio do Barra Esperança E Patinga Um abraço Marcos Eu estive aí Marcos No domingo você não foi viver Marcos? Pelo amor de Deus fi Um beijo pra você E pra sobrinha Eloá E toda a sua família É O Henrique ontem me mandou um áudio Falando Vovô eu quero ir na sua casa Criança quando chega na casa A gente alegra lá Monier Ter criança em casa é bom não é Nike? É bom E se faz bagunça Faz nada né? Pouquinho mas é bom É saúde É inocente A gente briga com eles Daqui a pouco eles estão rindo pra gente Nosso Deus Que satisfação recebê-lo aqui Na nossa audiência Prato Rapaz Aquele suco é de maracujá Você sabe né? Suco de maracujá Maracujá É Mingau de milho verde Num copo daquele tamanho Ó o Gabigol falou um negócio engraçado Diz que ele senta na mesa e come na cadeira Lá Monier Lá abaixo assim ó Esse Gabigol Boa tarde a toda a equipe Nico oi Manda um abraço pra galera da obra lá do Otinópolis E Parque Olímpico E manda um abraço também por favor pros meus amigos Regílio e Mirelli Regílio e Mirelli estão abraçados Bora almoçar Nico Eu vou almoçar toda Hã? O que? Pô aí diz o Bebeano que o prato tá querendo Que quebrado Bebeano Esse prato foi todo desenhado assim rapaz Então você não vai lá não Só vai nós viu na mania Hein? Comidinha boa E que? Hã? Você vai querer um mingau? Não é mingau não rapaz É suco de maracujá Suco de maracujá Ô Patrick É cornetagem aqui Como é solto Ó não paga nada pra esse cara não Patrick Quando tiver o almoço chama só a mim mesmo É Agora eu não vou ficar sentando em mesa pra comer na cadeira não Patrick Você põe comida na mesa e a gente senta na cadeira É ô Bebeano Sinta comigo né Bebeano Depois tem mais mensagem daqui a pouco DDD 33 99 111 14 43 Nossa meu Deus Como é que vocês me perturbam na hora das mensagens gente Só Deus pra me guardar de todo mal Tchau 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 Tchau